Cara, eu falei, falei, falei no último vídeo e esqueci de mostrar o vídeo, cara. Eu falei no último vídeo sobre o Fred Nicasio, cara. Eu nem vou postar, é porque eu gravei dois minutos, depois eu percebi, falei, caraca, nem fiz o react. Vamos fazer o react agora, então, sem enrolação. Se eu quero pedir você se inscrever no canal e se tiver pelo Facebook, segue a página. Olha a situação do cara aqui. Mas aí a gente tentou e bateu na trave e beleza. Mas depois, descansando no pensamento de que tudo é como tem que ser. Vem no lado bom, né? É, tudo é como tem que ser. Seriam duas torcidas contra um. E isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Agora são duas torcidas contra um. Eu tô tranquila por isso, viu? Nossa, fica extremamente tranquila, porque o Gabriel Santana tem uma baita torcida. E não é duas torcidas contra uma. É um grupo contra um, porque o grupo do deserto tá rachado, mano. Tá rachado e isso tá atrapalhando eles. Eles não tão percebendo, cara. Eles deveriam parar pra analisar. O cara de sapato devia cair fora de lá antes que acabe sobrando pra ele, mano. Porque eu acredito que o próximo a ser emparedado, caso alguém ali como o Fred Nicassio ganhe o líder... Meu amigo, o cara de sapato tá na reta na hora. Na hora, meu amigo. Enfim, vamos ver no que vai dar, né, cara? O quarto deserto ainda tem umas camisas da hora, por assim dizer. Tem umas pessoas que você vê e torce pra que saia desse nível de toxicidade. De Tina, Paula, Ricardo, Bruno Gaga. Quando sair esse pessoal, a gente vai torcer e falar, opa, beleza, casa tá limpa. Vamos ver no que vai dar agora. Enfim, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.